Música Fala pessoal, beleza? Estou de volta com a terceira parte da série de Resident Evil 6 No nosso guia, voltando com o nosso guia aqui 300 Kombi, cada cenário, com o personagem desse padrão Vamos continuando, galerinha Caos urbano Agora nós vamos para Jake e Sherry Chegou a hora da dupla dinâmica da terceira campanha Vamos começar aqui pelo Jake Então vamos nessa A sorte que eu estou nascendo no mesmo canto Então vamos nessa Vamos lá Jake Não quero spray, tá? Só quero tempo aqui Pega Isso aí Jake, vambora Arrasar nessa porra Vamos, 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 vamos Sai Corre Jake, corre Isso, quero granada Vamos nessa Não quero spray não Vamos, caralho Vamos, corre Não dá direito isso Para não ficar bobeando por aí O problema é esse Se você correr perto de carro Você vai acabar bugando, né? Vai acabar apertando algum botão que não deve E vai ficar perdendo tempo Então vamos nessa Pegou aqui a granada Mesma coisa, né? Mesma coisa Não tem mistério Vamos lá, vamos lá Pegou o tempo Vamos para a direita Para cá Eu já estou com a Eva verde, né? Então vamos pegar a vermelha aqui Uma C4 Isso Junta Pegou aqui a C4 Vamos nessa Para cá agora Era para ter aparecido um zumbi Aqui e não apareceu Beleza Sai, cabruco Vamos nessa Começou Mas que fila da puta Vem cá Deixar de ser troll Peguei É isso aí Mas que fila Vem cá Ó cara Ai, peguei Consegui pegar ainda Peguei Peguei Pega Estamina Venha cá Venha cá Venha cá Vem cá Vamos lá FI-LA Peguei Peguei Cadê eu Cadê eu Cadê eu Cadê eu Aqui Achei Venha cá Peguei Toma essa Toma essa Guardar as Bolas de Magno Para o final Descarrega Essa Porra Fila Estamina Acaba rápido Cara Porra Estamina Está acabando Muito rápido A bruxa Morra a bruxa Morra a bruxa Morra a bruxa Tomei essa Puta Ah que Viado Peguei Toma essa Sem granada Flash Por favor Não quero Granada Flash Toma FI-LA FI-LA Se aproveite Se porra Cadê os cachorros Era para ter aparecido Cadê Está vindo Está por aqui Achei você Toma essa Cachorrinho Morra Não Escapar não Vem cá Toma Toma essa Filha da Caralho Eu não passo um cenário Sem ser pego Porra de cachorro Taca essa porra Desse pau Toma Toma Ah Ah Quer bancar O filho da puta Sai daqui Toma Chupa essa Os cachorros Filha da puta Toma 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 Peguei Taca o pau Isso Garoto Toma Toma Vem cá Taca o pau Taca o pau Isso Toma Ah Combação Caralho Morre Taca o pau Taca o pau E E Opa Opa Ah Tá com essa porra Toma essa Ah Sua Bão de Filha da puta Morre Toma essa Muita Granada Granada Boa Tavinho Toma essa bruxa Toma essa bruxa Com Bruxa Não quero Conversa Olha Cara burro Véi Tacou a sua Na própria Amiguinha dele Cheguei Vamos lá pra cima Chegou a hora da zoeira Vamos lá pra cima Então Toma na perna Carrega Vambora 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 Pra lá Exploda isso aqui Vamos lá pra frente Né Temos o caminho 170 combos Já faz isso aqui É uma dica Que eu dou a vocês 170 Já faz isso aqui Toma Cabrunco Toma 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 essa Gordão Não quero Zoeira Por enquanto Mas que gol Do filho Da puta Ele não morreu Não Toma Toma No rabo Vamos lá Não Pegou Porra Véi Essa foi Essa foi Ninja Essa foi Coisa de Ninja Sai Sai da porra Da frente Sai Toma Essa Sai daí De nada Sai daí Toma Ah Que filha Da puta Morra Logo Sai 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 Não Não Toa Ah 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 Mas que fila Sai Explode Peguei Toma Essa Sai 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 Daí Sai Daí Sai Sai Taca Essa porra Aqui vai Rápido 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 Você pode Boa Jake Isso Cuidado com o cachorro Sai daqui fila puta Para Para Não Taca Porra De bala de magma Filha puta Vem cá Peguei Olha a bruxa Puta Toma essa Sai daí Sai daí Jake Sai daí Boa garoto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na cara Toma Isso Jake Bruxa Filha da puta Os caras Estão se matando Isso me ajuda Então Sai 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 Sua puta Sai Daqui Ah Ah Combação Do caralho Levanta Jake Levanta Levanta Rápido Toma Sai daí Sai daí Sai daí Peguei Não tenho mais granada nenhuma Fudeu 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 Sai daí Sai daí Vai Corre Sai daí Bruxa Toma Toma Acabou 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 Essa Porra O cenário Do zumbi Tem que ser assim Cara Meter bala Pra cima Então Isso aí Galerinha Mais 300 Combo Finalizei Mais uma Delícia Tá enviando os dados Aqui Mas Então É isso aí Eu vou ficando Por aqui Vamos pra Sherry Agora Então Até daqui A pouquinho Vamos lá Agora sim Nasci Um local Diferente Então Ser rápido Pra pegar os tempos Aqui Granada Sherry Granada Sherry Granada Sem perder tempo Vambora Sai Fila Desce Vamos lá Go Pegou o tempo Daqui Vamos nessa Vamos pra cá Agora Vamos Sherry Sherry Não buga Né Vamos bugar Agora Isso O que eu quero Aqui É isso Não quero Vá vermelha Pra cá Agora Isso Pegou o tempo Daqui Sai daí Sai dessa Muvuca Dá pra pegar Dá Carrega Uma vez Carrega De novo Isso Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Sherry Isso Vamos lá Falta o tempo Que tá aqui Então vamos começar Da delícia Já pra terminar Outro vídeo Sherry O tempo Sherry Isso Vamos lá Dez minutos Tá de boa Sai Cabruco Eva Suficiente Spray Não quero Esqueci de estar Trocando Aqui Trocou Carrega Peguei Toma Bagulho É que Ser rápido Ser rápido Que Peguei Peguei Nossa Pensou que eu tinha Peguei Toma Toma essa Morre Cabruco Peguei Agora sim Eu peguei Toma Peguei Isso Sherry Toma Não Fila Mas tem que ser um zumbi Filada puta Vai puta Isso Não quer Não quer Tacar o pau Vai morrer Vai morrer Vai cá Dá esse cutelinho Aí Peguei Joga o zumbi No meio da Muvuca Peguei Boa Sherry Peguei Toma Granada Peguei Toma Joga o zumbi No meio da Muvuca O segredo é esse Eita porra Eu vi E o cara Atacando aquele taco Você quer ser em mim Peguei Taco tá delícia aqui Boa Peguei Erva pega Bom pegar Item de cura É muito bom pegar Pro final Não vou Gastar Filada puta Fica parado Peguei Chupa Esse trenzinho Aí Vem cá Peguei Tá fácil Tá fácil Cadê Não Fila Sai Toma Tá Tá Granada Nossa Que cachorro Olha Olha A ninhada Toda tá aqui Toma Cadê Cachorro Fila Toma Essa Não 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 Errei Toma Peguei Toma Essa Tá De perto Desse fila Da puta Que ele Tá Deitado Toma Toma Pula Isso Garoto No banco Filha Da puta Toma Ai Caralho Toma 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 Peguei Toma Tac Tac Sherry Toma Isso Droco Peguei Ai Boa Sherry Boa Toma Essa Ei Tu ia pegar Esse cara Cheguei Eu vi Ela tacando Nas costinhas Essa puta Toma A busca Vem cá Toma Essa Taca o pau Taca o pau Se não quer tacar o pau Vai levar Não quero saber Taca o pau Se não quer tacar o pau Vai morrer Taca o pau Taca o pau Isso Garoto Toma Toma Essa Não Taquei A stream Não Puta Peguei Eita Porra Chegou Balofo Filha Da puta Chegou Chegou Você Não é Balofo Cadê a bruxa Toma bruxa Toma bruxa Gol lá pra cima Vai Vambora Toma Recarrega aqui Recarrega a vida Tudo que é recarregado Beleza Toma essa Ninguém vira Bloodshot Agora Bicho é teimoso Bloodshot É bicho teimoso Toma essa Prepara Prepara as granadas Engenharia E lá Não Oi Isso Caralho Veio Não aparece o comando Não Quer dar uma de fila Da puta Sai daqui Toma 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 Morre Morre Pega a granada Pega a granada Isso Pula Vamos lá Quero que alguém pule em cima de mim aqui Vai Pula Pula Quero dar contra-golpe Toma Não Fila Ainda bem que eu taquei a granada Toma Não Quase que eu pego Quase que eu pego esse fila da puta Toma Fila Não me jogue pra cima da granada Uma cura Nossa Não, 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 não Ah Eu sabia Sai Vai trolar sua avó Agora Sai daqui Ah que Vadia do desempenho Me solta Tá granada Tá granada Toma essa Toma cura Toma cura Toma cura Isso Olha que fila da puta Toma esse cachorro Caralho fila da puta Para de atirar Ah Bronco Ah Bronco Morra Seu fila Seu fila O fileira Não Seu fila da puta Quer levar Quer levar né Quer levar né Sai 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 Toma essa Taca o pau Taca o pau Sai Daqui Daqui a flecha Boa Muito bom Muito bom Aqui cachorro Ah não Cara Ah não Falta muito pouco Velho Falta muito pouco Não faz isso Não faz isso Acaba com a minha felicidade Filha da puta Sai Sai bruxa Ae garoto Isso Eita Que cenário Filha da puta Velho Que cenário Filha da puta Então é isso aí Galerinha Mais um vídeo finalizado Vou ficando por aqui Até a quarta parte Fui Filha da puta Obrigado.